A Extinção KT A Extinção do Cretáceo Paleógeno, anteriormente chamada de Extinção do Cretáceo Terciário, foi uma extinção em massa, ocorrida há mais ou menos 65,5 milhões de anos, que marca o fim do período Cretáceo, e o início do Paleógeno. Este evento teve um enorme impacto na biodiversidade da Terra e vitimou boa parte dos seres vivos da época, incluindo os dinossauros e os outros répteis gigantes. O registro estratigráfico mostra que o desaparecimento abrupto das espécies que foram extintas coincide com um nível estratigráfico, rico em irídio, um elemento químico pouco abundante na Terra e geralmente associado a corpos extraterrestres ou a fenômenos vulcânicos. Diversas teorias tentam explicar a Extinção KT, sendo que a mais aceita atualmente é que justifica a catástrofe como sendo o resultado da colisão de um asteroide com a Terra. A partir de 1989, a Comissão Internacional de Estratigrafia deixou de reconhecer o período terciário. Em seu lugar foram estabelecidos dois períodos, o Paleógeno e o Nógeno. Com isso, muitos geólogos passaram a dotar o termo Extinção KPG, onde PG representa o período Paleógeno, em substituição ao termo Extinção KT. Onívoros, insectívoros e animais que se alimentam de carniça sobreviveram à Extinção em massa, talvez devido ao aumento da disponibilidade das suas fontes de alimento. No fim do Cretáceo, pareciam não haver mamíferos puramente herbívoros ou carnívoros. Os mamíferos e aves que sobreviveram à Extinção alimentaram-se de insetos, minhocas e caracóis, que se alimentavam de plantas mortas e matéria animal em decomposição. Cientistas colocam a hipótese que estes organismos sobreviveram ao colapso das cadeias alimentares baseadas nas plantas porque se alimentavam de detritos. Em comunidades de riachos, poucos grupos de animais se tornaram Extintos, porque estas comunidades dependem menos diretamente em comida de plantas vivas e mais em detritos vindos da terra, protegendo-os da Extinção. Padrões similares, mas mais complexos foram também encontrados nos oceanos. A Extinção foi mais severa entre animais vivendo na coluna de água, do que entre animais que vivem em cima ou no fundo oceânico. Os animais na coluna de água são quase inteiramente dependentes de produção primária de fitoplancton vivo, enquanto que os animais que vivem no fundo oceânico se alimentam de detritos ou podem mudar para uma alimentação à base de detritos. Os maiores animais que respiram ar sobreviventes deste evento, crocodilianos e choristudeira, eram semi-aquáticos e tinham acesso a detritos. Crocodilianos modernos podem viver como detritívoro e pode sobreviver durante meses sem comida, e os seus juvenis são pequenos, crescem devagar, e alimentam-se principalmente de invertebrados e organismos mortos ou fragmentos nos seus primeiros anos. Foi feita uma ligação entre estas características e a sobrevivência dos crocodilianos no fim do Cretáceo. A extinção KT, apesar de não ser a maior extinção em massa da história, é a mais conhecida devido ao desaparecimento dos dinossauros. Este evento vitimou cerca de 26% das famílias existentes e pelo menos 75% das espécies, tanto de organismos terrestres como marinhos. As classes mais afetadas foram a dos répteis e a dos moluscos. A CIDADE NO BRASIL A lista dos grupos que se extinguiram no final do Cretáceo, dinossauros, foram as principais vítimas da extinção KT, quase todo o grupo desapareceu da terra, com exceção apenas das aves, das quais foram extintas as ordens Nantiornites e os Perornutiformes. Entretanto a longa escala de evolução que ocorreu nos últimos milhões de anos apagou a maior parte das semelhanças morfológicas externas que deveriam existir entre as aves atuais e os dinossauros, plasiosauros, répteis pré-históricos marinhos, grupo eliminado, pterossauros, répteis pré-históricos voadores, grupo eliminado, mosasauros, répteis escamados marinhos, grupo eliminado, rudistas, molusco-bivalves construtores de recifes, grupo eliminado, amonites, cefalópodes de concha espiralada, grupo desaparecido, blenites, cefalópodes com concha em forma de bala, grupo desaparecido. Para além destes grupos, desapareceram também muitas famílias de foraminifuros, equinodermes, corais e esponjas. Mas a extinção de animais e vegetais não foi o único impacto deste evento na biodiversidade. Os desaparecimentos possibilitaram a radiação adaptativa dos grupos que sobreviveram nos nichos ecológicos que ficaram vagos. O melhor exemplo deste fenômeno foi a explosão de diversidade dos mamíferos placentários, que, até então, eram, em sua maioria, animais de pequeno porte, solitários e noturnos. Música Música